Olá, meu nome é Lorena Machado Gonçalves e eu vou apresentar o trabalho Construção da Cartilha, dicas de como conduzir seus projetos de vida em tempos de mudança. Esse trabalho foi elaborado pelos pesquisadores e pesquisadoras Maurício de Jesus, Lorena Machado, Jamil Itanajura, Paula Silvestre, Humilde Santos e Matheus Carvalho. Esse trabalho teve a orientação da professora Luciana Dutra Tomé, do Instituto de Psicologia. Esse trabalho foi elaborado pelo Laboratório de Estudos sobre Processos Psicossociais da Adolescência, Aduteis Emergente e Aduteis, o Grupo LAPROA. Introdução. A concepção da ideia da cartilha veio como um dispositivo de auxílio aos enfrentamentos e momentos de mudança nos projetos de vida e de carreira, em especial de jovens adultos. As bases conceituais e teóricas trabalhadas no grupo de pesquisa serviram como fonte para a construção dessa cartilha. Algumas dessas bases conceituais e teóricas são a teoria da ação contextual, teoria da adultez emergente, teoria do desenvolvimento juvenil positivo, pós-civil development, teoria sobre sentido para a vida e teoria da auto-eficácia. Os objetivos foram construir um material de fácil acesso para o público jovem sobre como enfrentar mudanças, concretizar em um trabalho físico os anos de estudo sobre a adaptação de projetos de vida para jovens adultos e promoveram material público e gratuito à população como contribuição do trabalho científico na universidade pública. Método. Estamos vivenciando o contexto atípico por conta do cenário da pandemia do Covid-19, que altera nossa rotina, e a cartilha foi pensada para auxiliar nesse contexto, dentre outros. Através da definição de palavras-chave baseadas em artigos científicos trabalhados pelo grupo, foram definidos temas em duas sessões intituladas, sobre você e sobre seus projetos. Essas sessões buscaram apresentar de que maneira precisamos estar atentos e atentas aos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos em momentos que a mudança é inevitável, auxiliando o segmento dos seus planos em momentos de mudança. As etapas de construção foram fechamento de artigos relacionados ao tema, seleção de pontos-chave para a construção da cartilha, construção do texto baseado em pontos relacionados a transição para adultéis, relação entre pares, ações nas condições atuais para dar continuidade a projetos de carreira, e aqui entendendo carreira como um processo amplo de ela entre as etapas. Nós também trabalhamos na elaboração do texto, dividindo em sessões relacionadas com projetos de mudança, dividido em dicas mais pessoais e dicas para os projetos de vida. Na finalização, trabalhamos na diagramação, revisão ortográfica, ilustração e submissão do trabalho para publicação com registro DOE. Como resultado, tivemos a criação da cartilha, dicas de como conduzir seus projetos de vida em tempos de mudança. A cartilha contou com 16 páginas, duas sessões com oito recomendações cada, mostrando como lidar com mudança nos seus projetos. Ao final da cartilha, foram disponibilizados contatos de serviços públicos que podem ser úteis em casos de emergência, como por exemplo o CVV, o Centro de Valorização à Vida. A cartilha está disponível gratuitamente, de maneira virtual. Aqui temos uma imagem da capa da cartilha, e aqui alguns exemplos sobre as sessões apresentadas anteriormente. Na primeira sessão, sobre você, foram dadas recomendações como valorize as conquistas nas pequenas ações diárias, valorize laços pessoais e afetivos, aceite seus sentimentos em relação ao futuro, reconheça seus interesses e preferências, e compartilhe seus projetos com outras pessoas de sua confiança. Essas recomendações foram baseadas em artigos científicos trabalhados por Parada, Young, Sejner e Young novamente. Já no exemplo 2, na parte da cartilha relacionada sobre seus projetos, foram dadas recomendações como divida seus projetos em pequenas peças, estabelecer metas realistas, tenha planos flexíveis, e todos os projetos são constituídos de momentos de decepção e de satisfação. Essas recomendações foram trabalhadas através dos artigos de Young, Sejner e Arnett. O material produzido está sendo compartilhado através das redes sociais do grupo, sendo uma forma de acessar o público a quem se destina o nosso trabalho, com a linguagem menos acadêmica, mais compreensível e de fácil entendimento, auxiliando nos processos de transição experienciado, em especial por esses jovens adultos. Deixo aqui os agradecimentos ao UFBA, ao PIBIC, CNPQ e FAPESB. E aqui estão algumas referências utilizadas na construção da cartilha. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí